Música Olá meus da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma semana que foi caracterizada pelo carnaval, não tivemos portanto sessão plenária na quarta-feira de cinzas. Mas no dia 23 de fevereiro de 2012, uma quinta-feira, tiveram sim julgamentos, não é Karina? É, julgamentos e como a gente havia feito uma previsão para a pauta da quinta-feira, julgamentos de temas bastante diversificados. Tivemos três decisões tomadas no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira, um resultado bastante positivo, mas temas envolvendo desde o desporto até ICMS e matéria penal também. Exatamente Karina, o primeiro processo em julgamento que é destaque hoje no nosso programa é exatamente o Estatuto do Torcedor. Ação direta de inconstitucionalidade de 2937, relatoria do ministro César Peluso, partido progressista PT versus Presidente da República e Congresso Nacional. Uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada em relação a dispositivos da Lei 10.671 de 2003, exatamente o Estatuto do Torcedor. O partido alegou que os dispositivos que estão contidos na lei, alguns dos dispositivos, na verdade vários deles, ofenderiam o direito de livre associação e a imposição constitucional de não interferência do Estado, não interferência estatal nas referidas associações, bem como oferiria também a autonomia das entidades desportivas e dos dirigentes e associações quanto a sua organização e funcionamento. sustentou-se invasão de competência legislativa concorrente também. Karina, na verdade são diversos dispositivos, como eu disse, que foram questionados, essencialmente a sambarcando, poderíamos resumir da seguinte forma, a questão constitucional do ponto de vista da liberdade de associação e de organização destas entidades desportivas. Esse foi um dos pontos atacados. Ao todo, nós tivemos, foram propostas na ação direta de inconstitucionalidade, atacados 29 dispositivos do Estatuto do Torcedor. Além dessa liberdade de associação alegada em relação aos dirigentes, havia também essa questão da concorrência para legislar sobre o desporto. O artigo 24 da Constituição determina que os entes federativos, eles podem legislar de forma concorrente sobre determinadas matérias ali elencadas, dentre elas o desporto. Isso significa dizer que a União poderia legislar sobre normas gerais envolvendo essa matéria e o fez criando o Estatuto do Torcedor. Mas, para o Partido Progressista, a União teria extrapolado e estabelecido, muito além das normas gerais, estabelecendo peculiaridades e minudências, que seria da competência dos Estados. Daí, é legal, então, uma usurpação dessa competência para legislar sobre o Estatuto do Torcedor. Então, esse também era um outro ponto colocado para que os ministros pudessem debruçar sobre o tema e debater sobre a inconstitucionalidade ou não do Estatuto do Torcedor. Mas, uma outra alegação também era de que os dirigentes estariam sendo violados nos seus direitos fundamentais na medida em que, segundo a alegação trazida na ação direta de inconstitucionalidade, o Estatuto do Torcedor teria sido uma lei elaborada e aprovada às prestas para garantir interesses políticos de algumas determinadas pessoas. Não observando, portanto, aquele caráter genérico e abstrato que toda lei deve ter e deve ser observada. Interessante, Carina, que neste mês de fevereiro, nós tivemos a oportunidade de acompanhar julgamentos em que foram questionados vários dispositivos de determinados diplomas jurídicos e formas diferentes de se fazer a votação pelos ministros. Por exemplo, em um dos casos nós tivemos a colocação, na época, pelo ministro relator Marco Aurélio, de ponto a ponto e os demais ministros se manifestando sobre esses pontos. Como havia discordâncias em relação a um ponto era inconstitucional, o outro era válido, nesse caso não. Nós tivemos o único voto do ministro relator César Peluso e, posteriormente, os votos dos demais ministros. Quer dizer, são formas diferentes de se lidar com diversos dispositivos que são questionados por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso depende de, veja, são os capítulos da sentença que podem ser rebatidos, cada um num capítulo específico, ou de uma forma genérica, como fez o ministro César Peluso, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ele foi, de uma certa forma, alinhavando todos esses dispositivos e contrapondo em relação à Constituição para chegar à conclusão de que nada do que foi alegado seria inconstitucional, que o Estatuto do Torcedor pode continuar sendo aplicado normalmente, inclusive para a Copa das Confederações, que logo se aproxima também para a Copa. E essa era uma grande preocupação, inclusive, manifestada da tribuna pelo advogado-geral da União, ministro Luiz Adams, que justamente levantou essa possibilidade da necessidade de se decidir definitivamente se era constitucional ou não o Estatuto do Torcedor, para que ele pudesse ser aplicado em breve. Quer dizer, é um interesse que está extrapolando, inclusive, a questão apenas de esportiva, a expectativa da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, e até mesmo das Olimpíadas, já que, inclusive, nos votos veremos isso, se faz uma abordagem que o Estatuto do Torcedor, embora ele atinja diretamente o futebol, mas ele vale também para outras entidades esportivas. Já adiantando o resultado, foi até fácil, nesse sentido, relativamente rápida a votação, porque, com unanimidade, já adiantando o resultado, todos acompanharam o voto do ministro, o relator César Peluso, que atestou a constitucionalidade dos itens que foram questionados. Nós vamos rever trecho do voto do ministro César Peluso. O que se verifica, na realidade, é que o Estatuto fixa os princípios mostradores da proteção dos direitos do torcedor, estabelecendo ainda os instrumentos que garantirão a efetividade atrás do princípio. Caso a União não estabelecesse, desde já, os meios que garantem a concretização dos princípios consabrados no diploma legal, estes poderiam permanecer no mundo da abstração, tornando o Estatuto do Torcedor um menor hall de dispositivos normativos destituídos de força fugente. Digo, ademais, em dar a peça por inspiração pré-jurídica e característica do futebol, de certo modo, o esporte mais popular e que movimenta as maiores cifras no planeta, aplica-se o Estatuto às mais variadas modalidades esportivas, como conta do artigo 2º, tanto do órgão dos torcedores quanto das entidades que as promovam, sem prejuízo das particularidades de cada qual. Deve-se ressaltar, depois, que a lei 10.671 se destina a reger ações apenas no pleno de desponto profissional, circunstância em que o autor parece tomar como fonte de sua suposta não-generalidade. A própria Constituição da República, no entanto, que impõe essa distinção, exige no artigo 217, nº 3, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional. O descrame na regulação, portanto, é mais que legítimo, já que encontram para o texto mesmo da Constituição, sem que as malas voltadas ao mero campo profissional deixem de estar nesse âmbito de incidência, revestidas de generalidade. Analisando cada dispositivo questionado, o ministro afasta as alegações de inconstitucionalidade e reforça a importância do Estatuto do ponto de vista social. A vaga da legislação, além de tutelar diretamente o torcedor, favorece indiretamente, até porque em nenhum dispositivo estabelece normas tendentes a alterar o funcionamento e a organização administrativa das entidades, o aperfeiçoamento das instituições, incentivando-lhes a profissionalização e a busca da eficiência da gestão desportiva com benefícios a toda a sociedade. Pertinente aqui, a observação do ministro João Marguerite, quando, supondo o correto desempenho da função social do esporte, relembra, em um mundo no qual se cultiva de forma intensa o conflito, o esporte propicia o desenvolvimento de princípios aplicáveis a outras áreas do comportamento humano, como integração social e relacional. Quando falamos em função social, pensei nessa ideia da tolerância, porque aprendemos a ganhar, mas também a perder. Isto é fundamental como regra de civilidade. Do contrário, se instauraria uma salvageria ou vale tudo. Digo, os eventuais maus dirigentes únicos que não se aproveitam da aplicação da lei, esses terão de sofrer as penalidades devidas, uma vez apuradas as infrações e as responsabilidades sobre o mais severo respeito aos direitos e garantias indivais previstas no próprio Estatuto, como, aliás, dispõe o artigo 37. Não lhes é dada por isso, a meu ver, questionar a lei, que, como intuitivo, suplementar ao Código de Defesa do Consumidor, reverencia todas as provisões constitucionais. A proteção trazida, eu repito, disse-se nos autos, representa o atendimento aos anseios de um número dos cidadãos que, na qualidade de torcedores, eram obrigados a suportar o descaso e os desmandos dos dirigentes das mais diversas associações e entidades desportivas. E, a título verdadeiro positivo, o Estatuto poderá colocar para escanteio a nefasta figura caricata do Cartola, cuja definição dos dicionários é de dirigente de clube ou de qualquer entidade esportiva, visto geralmente como um indivíduo que se aproveita da sua posição para obter ganhos e prestígio. Por estas razões, eu estou julgando inteiramente improcedente a prestação. Na mesma linha, os votos dos demais ministros presentes à sessão. Vamos rever. Paixão e segurança não costumem andar de mãos dadas o comportio da compreensão de que este Estatuto de Defesa do Torcedor, na verdade, ele visa assegurar ao torcedor o exercício da sua paixão com segurança, o máximo de segurança possível. E isso implica necessariamente em imputar responsabilidade aos organizadores dos eventos desportivos. Sob o órgão formal, eu entendo que efetivamente esses dispositivos se encartam na competência da União para legislar sobre o desporto e de forma alguma tem interferência na vida interna corpos das entidades associativas, das agrameações. Só acho que eu acompanho o permito o brilhante voto e a excelência. Se é verdade que, como disse o Nelson Rodrigues, o Brasil é a pátria de chuteiras, o torcedor é o cidadão que usa essas chuteiras e por isso mesmo, como tudo que diz respeito ao cidadão e à cidadania que se exerce no espaço público, admirecer evidentemente, nos termos aliados do artigo 17, o tratamento normativo competente. De fato, essas práticas esportivas, a partir do futebol, hoje do vôlei, que coloca também o Brasil no cenário internacional, elas significam a concentração de multidões em determinados espaços físicos sob um clima de acirramento de ânimos, de revelação de impulsos emocionais que realmente tocam os debrons do apaixonamento, da paixão. E aí entra o item da segurança, da saúde e da incolumidade física de cada torcedor. Eu também voto no sentido da improcedência, destacando esse aspecto que é realmente singular, a busca dessa autonomia e a disciplina que o texto constitucional, eu acredito, de forma muito feliz, conferiu a matéria nesse contexto de esportes. Até, para ensaiar, apresentei, eu lembrava que em uma das conversas, das muitas conversas que tive com o professor Peter Hebeli, e eu, como sabem, adepto do futebol, e ele, sem compreender qualquer coisa ligada ao futebol, eu dizia, mas existe uma identidade constitucional brasileira, e ele, um pouco então de brincadeira, ele dizia, é, entre outras coisas, talvez, é no futebol. O futebol compõe essa alma mater do sistema constitucional brasileiro. Essa é uma regra de garantia, que assegura a essas entidades tal faculdade. Portanto, é uma regra que, longe de afetar ou comprometer a autonomia das entidades esportivas, na verdade, vem em seu próprio favor. Acompanhe inteiramente o magnífico voto de Vossa Excelência, e, em consequência, julgo, em procedente, a apresentação dirá. Tem mais oramentos da sessão plenária da quinta-feira, e que você vai rever logo depois do intervalo aqui em Plenárias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.